Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo para vocês aqui sobre o Prisma na chuva, tá? Acabou de começar a chover, mas a gente já pegou um trecho de chuva bem maior. Então, vou falar para vocês aí se ele é bom ou não na chuva, tá? Lembrando que esse aqui é o Prisma Joy 1.0 2019, tá galera? Tá em sexta marcha já. Vamos soltar aqui o pé e deixar o carro descer. Já falei para se inscrever no canal? Não sei galera. Então se inscreve no canal, deixa o seu like. Temos aqui a chave Pix aqui embaixo que você está ajudando a gente. Pode estar doando em qualquer quantia aí, tá galera? Deixa eu passar para outra faixa aqui, tá? Bom galera, ele é bom na chuva? Ele se comporta? Como é que ele se comporta na chuva? Galera, esse carro aqui, como todo mundo sabe, os carros mais novos sempre tem ABS. Então, no caso de uma frenagem aí, você não vai sofrer tanto como um carro que trava as rodas. Por exemplo, os carros mais antigos. Então, não precisa nem falar a questão de frenagem, tá galera? É questão de isolamento acústico. Ele se é um carro que tem um bom isolamento, você vai escutar os pingos aqui no vidro, mas não vai escutar muita coisa aqui em cima do teto ou lá por fora, tá galera? A menos que você ande aí com as janelas abertas, tá? Se você ligar o ar, ele vai desembaçar bem, tá? Então, assim galera. Olha aí o cara. Eu gosto muito desse carro aí galera, do ponto. Eu acho ele muito bonito. Tá, mas vamos continuar para o vídeo aqui. Então, se você ligar o ar no 1, ele vai desembaçar bem. Ele gela muito rápido. Então, vai desembaçar bem rápido, tá galera? Cara, o limpador limpa bem, ó. Vocês estão vendo aqui, né galera? Ele tem uma velocidade, né? Que ele vai, que ele para e continua. Tá? Temos aqui a segunda velocidade. Que ele fica assim, dessa forma aqui que vocês estão vendo. Mas temos aqui uma terceira que ele fica bem mais rápido, tá galera? Só isso mesmo. Não tem mais nada, tá? De velocidade aqui para você limpar, tá? Então, se você estiver muito rápido, numa chuva muito forte. Provavelmente você não vai enxergar muita coisa, tá galera? Mas. Mas é isso aí, né? Fazer o que. Estamos aqui de sexta marcha na rodovia. Já estou gravando uns três vídeos juntos para vocês galera. Acho que vocês vão curtir esse vídeo. Então. Esse vídeo aqui é mais para mostrar mesmo para vocês. Não é só, não é tanto, não é tão falar as coisas. Mas. É mais para mostrar, tipo assim, ele na chuva. Que está aqui, não está uma garoinha aqui. Não está numa chuva forte. Mas dá para mostrar pelo menos um pouco para vocês, né galera? Eu não tenho certeza da estabilidade do carro, tá galera? Não fiz o teste. Mas ele não deve ser um carro muito estável não. Então, sempre tomam um pouco de cuidado aí nas curvas aí. Quando estiver chovendo, tá galera? Estou falando muito da galera, né? Ah, eu vou ficar aqui atrás do busão. Estou de boa fazendo vídeo de consumo, né? Vou ficar também me impedindo muito do carro. Não vou ficar acelerando muito. Estou com o ar ligado no 1. gelar bem para caramba. Se você quiser saber o consumo, galera, do carro, tem aí no canal. Vai ter o vídeo do consumo na rodovia, na cidade. Assim, de resto, você pode... Se você conseguir andar de boa na chuva, nunca é bom você chegar em uma velocidade maior do que... O que a rodovia pede, tá? Se a gente tem chuva, você pode estar até menor. No outro lado, até menor, tá galera? Mas é isso aí. Porque... Em velocidade maiores... De repente, se precisar frear, alguma coisa do tipo assim, você pode acoplanar, né cara? Então, não é bom ficar também abusando do carro na rodovia, né? Na rodovia, na chuva. Até porque também é um carro ponto zero. O carro... Tem segurança? Tem. Mas sabe, não é aquela... Nossa, que segurança. Tem airbag aqui no... Aqui, tem... Tem airbag ali embaixo. Não tem de... Acho que não tem de cortina. Acho que não tem, galera, de cortina. Mas, né? Não abusar tanto aí na chuva, né? Tem gente que abusa bastante na chuva. De vez em quando você tá andando aqui na rodovia na chuva, E tem uns caras 140 e tal. Dependendo do carro, até dá pra andar, né? Mas, sei lá, nunca é bom, né cara? Principalmente se o seu carro for tração traseira, né? Se tiver controle desligado, sei lá. Ou for um carro que não tem nem controle de estabilidade. Às vezes é meio... Meio ruimzinho. Qualquer... É desnível no asfalto aí, você pode rodar, né? Sei lá, depois você tem um... Às vezes o pessoal... Às vezes alguém, sei lá, compra um Camaro, um Mustang, um Corvette aí. Uma BM aí... E não sabe tocar. E não... Ou sei lá, até um Zeto aí, né? Um 350Z. Às vezes o cara não sabe tocar muito bem. Quer andar na chuva na rodovia. E quer ficar acelerando tudo. Aí é perigoso, cara. É perigoso o cara rodar aí, né? Até a tração dianteira. Se o cara não souber... Né? Não tiver cuidado, ele pode causar um acidente aí, né, galera? Não que eu... Não que eu ache ruim você fazer drift na chuva. Eu acho muito legal. Eu gostaria muito. Mas é um lugar onde tá vazio, né, cara? Um lugar onde tá vazio, onde não tem gente pra você... Pra você, sei lá... Atrapalhar. É igual acelerar, cara. Eu não vejo problema você acelerar num lugar onde não tem ninguém, cara. Não sei por que os caras impõem. Ah, você não pode acelerar aqui. Cara, não tem ninguém, cara. Tipo, só você e sua vida. Se der alguma coisa ruim com você, é com você, sabe? Então, tipo assim... Eu não vejo algo ruim, tipo, nisso, né? Mas vai de cada pessoa, né? Vai de pessoa pra pessoa. E é isso aí. Então, galera, acho que eu vou... Não sei nem quanto tempo deu de vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Seis minutinhos. Vamos dar mais uma voltinha aí na chuva pra ver. Cara, eu tava esperando que fosse chuva aí mais forte, mas não tá. Tava chovendo mal fortão agora. Pouco agora já tá uma parada. Eu queria que eu peguei uma chuva forte pra vocês verem. Mas não vai ter como, infelizmente. Mas deu pra ter uma noçãozinha. Se você quer ver alguns vídeos de chuva forte, temos um vídeo do ideia aí. A gente pegou uma chuva muito forte, galera. Nossa. Temos vários vídeos do Prisma também, caso você tenha... Esse vídeo aqui foi mais descontraidão mesmo. Só pra falar... Falei algumas coisas no começo. Agora eu só tô mesmo dando um rolê pra completar o tempo de vídeo, né? Porque o pessoal fala... Ah, vocês fiquem rolando. Galera, tem que ter oito minutos, tá? Oito minutos é o tempo aí que o YouTube comanda aí, né? Pra você ter os anúncios necessários. Eu reduzi pra terceira. Não precisava. Né? Vou colocar uma quinta aqui que tá bom. Já dá pra andar. Então, tipo assim. O YouTube, ele fala assim... Ah, você tem que ter oito. Antigamente era dez minutos. Agora é oito. Ainda bem, porque... Cara, às vezes você não tem tanto assunto pra falar oito minutos, né? Tipo, dez minutos. E... Querendo ou não, galera. Dois minutos, tipo... A mais é... Às vezes o pessoal não gosta de assistir. Fala assim... Ah, tá enrolando muito. Não sei o quê. Agora oito minutos já é mais... Já é mais sossegado, né? Já é mais de boa. E... Isso aí mesmo, galera. Acho que agora sim dá pra terminar o vídeo, tá, galera? O vídeo vai ficando por aqui. Desculpa aí se eu repetir muito... Muito tá, galera aí. Porque hoje eu tô meio ansioso. Então... É isso aí. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Nossa! Olha esse golfe, velho. Que que é isso? Projeto... Deve ser de pista, com certeza. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Temos aqui a chave Pix aqui embaixo. Então, se você quiser tá apoiando a gente. Você pode tá dando qualquer quantia aí. Você vai concorrer a um filtro esportivo a cada cinco reais, tá? Então é isso aí. Valeu e falou!